O FR-PET, uma fibra de poliéster com retardante de chama conforme as normas BS-5852-CA-TB117, é produzido a partir das fibras de PET por meio de copolimerização, mistura ou tratamento e é incombustível, não pegando fogo em condições de combustão. Ele possui certificação GRS e está em conformidade com a norma OECOTEC-100, garantindo que seja seguro para o meio ambiente, reciclável e não tóxico. Esse material pode ser usado para o enchimento de almofadas, edredons, sofás e colchões.